Vamos de putaria, vamos de putaria Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Posso lançar então vamos, tudo na hora Tudo na hora, tudo na hora Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Onda bate a onda, bate a onda, bate a onda, babala que bate a onda De baixo pra cima é só porra não, de cima pra baixo é só bucetaro De baixo pra cima é só porra não, de cima pra baixo é só bucetaro Do Cetaro, 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 do Cetaro De cima pra baixo é só bucetaro Hoje é dia de caô, pode chamar tos amigas Vai novinha, tu é bola, fica de quatro e se pina GW que tá cantando, vai novinha, glicando por cima, caralho Xera com xeraquinha, xera com xeraquinha Vai fuder no pele a pele, o meu pó sem camisinha Vai fuder no pele a pele, o meu pó sem camisinha Vai fuder no pele a pele, o meu pó sem camisinha Vai fuder no pele a pele, o meu pó sem camisinha Vai fuder no pele a pele, o meu pó sem camisinha Vai fuder no pele a pele, o meu pó sem camisinha O meu pó sem camisinha A dúvida